Meu caramba! Olha isso! O que é que vão votar? O que é que vão votar? No Instagram Primeiro sobe um cara, sai de perto Aí Pera aí Fica ali ó, pra não pegar contato Ali melhor? Ali ó Coisa feia Coisa feia Coisa feia Coisa feia Vira um side Contrair o abdome Contrair o abdome Contrair o glúteo Cadê o... Fala, fala, fala Eu quero ver o André, o André tá se apagando Éh Éh Ah, que bichinho ligeiro Vai, vai Agora, agora Vai, vai Vai, vai Vai, vai Que louco, é o máximo cara Beleza, cara Hã? Tem que sentar bem em cima do eixo Calma, calma Calma pra trás Depois, depois, depois Ainda não Acho que pra frente é mais fácil, cara Não, não, pra frente é legal Quando ele tá vindo, vai pra frente Quando ele vai Ah, isso aqui, isso aqui Ah, tá muito bagagem aí Eu tô pegando a mãe Vai, Denis, mostra o parkour aí, ó Vai lá, mostra lá Vai lá, mostra lá Vamos, vamos Vamos Vai ficar tonto Opa Ó, já tá golpando Já tá golpando Agora, agora vai Aí, ó, aí, ó É porque tá... Não, é, não Não, não É, não Não, 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 não Ó, meu Deus Ó, meu Deus Eita Ó, cadê essa DB? Sai, demônio Calma Calma, cadê você? Fica do outro lado, daí quando ele chegar tu pula. Meu Deus! Tá pronto? Eu não entregui nem ele, eu não entregui nem ele. Eu não entregui nem ele, eu não entregui nem ele. Meu cara, olha isso! Vai, 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 vai! Gira, gira, gira! Gira, gira, gira! Gira, gira! Gira, gira! Meu Deus! Outro lado agora! Gira, gira, gira! Não para, não para mais! É muito fácil, gente! Mais! Pode ir! Mais para cima aí! Segura! Aperta a perna! Igual na moto, aperta a perna! É isso! Vai! Aí, ó! Tranquilo! Vai, vai! Segura, segura! Vai amor, não cai, hein! Não me envergonhe! Segura! Tô na torta! Segura o boy! Segura o boy! Segura o boy! Vai! T生ca! Já! Feira! Tô na torta! Tomei! Tomei, tomei! E aí! Tomei, tomei, tomei! Tomei, tomei! Tomei, tomei! 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 Então galera, agora a gente vai surfar o boi, vamos surfar o boi aí. Surfar o boi. Surfar o boi. Survido. Survido. Olha. Vem de cara, fica na cara. Vem aqui, vem com a água. Vai cair, Asaide? Ah, deu de cara? Vamos lá. Vem aqui. Amor, Amor. Vai, Amor. Vai, Amor. Amém. 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 Amém.